Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências do oitavo ano. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal e vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, a prevenção, o tratamento como efeito, os sintomas de algumas doenças. Classifiquei algumas, mas sabemos que tem números aí e cada dia está crescendo mais a questão de pessoas infectadas por não fazer a prevenção. Então, quando nós falamos aqui nas aulas de ciências que a prevenção é muito importante, de uma série de doenças. Então, nós devemos colocar diariamente na nossa vida essa questão de prevenir uma série de doenças para que nós possamos evitar essas doenças e estarmos contaminados e também sairmos contaminando outras pessoas. Então, vamos ficar atentos, chamem aí o pessoal para assistir aí as nossas aulas. Lembrando a vocês que nossas aulas, elas estão disponíveis na TV, né? Você também pode baixar o aplicativo, né? Está aí, Cleitinho vai colocar o QR Code aí, para você baixar com celular iOS ou Android, para você poder acompanhar as nossas aulas em tempo hábil. Olha aí, Cleitinho já colocou, você vai aí, bota teu celular e baixa aí o aplicativo para que você possa assistir as nossas aulas em tempo hábil e interagir conosco. Também nossas aulas, elas estão disponíveis no YouTube. Se você não puder assistir a aula na TV, não puder assistir interagindo conosco, então você vai lá no aplicativo Educa Recife, vai na playlist e escolhe a aula que você perdeu, a aula que você assistir, quiser assistir e as aulas, todas as aulas de todas as disciplinas, elas estão lá disponíveis para que você possa assistir, possa rever, né? Possa fazer um comentário também, que nós também poderemos responder a vocês, tá certo? Então, vocês têm várias opções. E como sempre, nós estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, hoje representada pela nossa querida Midian, que vai conosco para que nós possamos atingir mais estudantes e todos eles possam realmente participar e poder interagir conosco. Então, vamos lá. Também nós trazemos para vocês o setembro, que é o mês de conscientização. Então, todo mês nós temos várias campanhas de conscientização. O setembro amarelo, né? Nós temos o setembro verde, a questão do câncer de intestino, incentiva a doação de órgãos e também temos o setembro azul, que é a valorização dos surdos e da língua de sinais. Mas hoje vamos falar um pouquinho do setembro amarelo. Então, vou trazer a professora Isabel aqui, que está sempre comigo, para falar um pouquinho. E aí, professora? Olá, alunos e alunos. Eu estou aqui ligada, professora Cláudia, para ver a questão do chat, né? Para passar para a Cláudia a falar aí de vocês, os questionamentos, estou bem atenta. Mas em relação aí, né? O nosso setembro amarelo, né? No último dia 10, foi o dia de, vamos dizer assim, a gente não pode dizer de comemoração, porque a gente não comemora isso, né? Mas é um dia de luta contra a questão aí do suicídio. E vale aí a gente parar um pouquinho para a gente pensar nos comportamentos. Então, vai um recadinho aí para os nossos colegas professores, para pais, né? Como nós aqui na escola. É a questão de ficar atento ao comportamento dos jovens e dos adultos também. Porque é o primeiro sinal, a gente vai ver a questão aí de pessoas que se isolam, de pessoas que começam, porque elas não vão chegar a dizer que não estão bem. Elas apresentam um verdadeiro, vamos dizer assim, conjunto de sinais para a gente ficar atento em relação a isso. Então, a primeira coisa é dar esse apoio, né? Falávamos já que a questão não tem essa de mimimi, não. Essas pessoas estão precisando de apoio. Então, o nosso recadinho aqui é para falar para a gente poder se aproximar mais. E vocês, alunos, né? Preste atenção nos seus colegas, preste atenção lá na escola. Quem você nota que mudou de humor, que mudou de comportamento, que não participa mais das brincadeiras, se aproxima, dá apoio, conversa e, principalmente, exercita a escuta. Vamos escutar o que essas pessoas têm a nos dizer. Não só os jovens, as crianças e também os adultos. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Obrigada aí pela contribuição. Então, cada ano, essa campanha de concentração, cada ano tem um tema. O tema deste ano é a vida é a melhor escolha. E, realmente, em dados, nós temos que a cada dia 38 pessoas morrem de suicídio, né? E durante o ano, 14 mil. Veja aí que é um índice enorme devido a questões também de problemas de estresse e depressão e que não são tratados nem descobertos a tempo. Então, vamos ligar o sinal de alerta. E essa campanha é durante todo o ano, viu, pessoal? Setembro é só o momento de concentração. Mas, durante todo o ano, essa campanha é trabalhada. E que vocês possam também, a gente possa identificar, ou a gente mesmo que estiver sentindo aquilo ali, a gente procurar o profissional que realmente vai nos ajudar a superar todos esses problemas. Mas, agora, vamos iniciar a nossa aula aqui. E eu trouxe, assim, algumas perguntas que eu quero que, no final da nossa aula, nós possamos responder essa pergunta, essas quatro perguntinhas aí, de acordo com o momento que a nossa aula vai desenrolando. Então, aqui o primeiro. Quais os primeiros sintomas das ISTs, que é o símbolo de infecções sexualmente transmissíveis? E a outra perguntinha, é verdade que só as pessoas com muitos parceiros sexuais, elas pegam as infecções sexualmente transmissíveis? Será que isso é verdade? Só que quem tem muito, ou se você só tiver um parceiro, você pode ser contaminado? Também, de que forma podemos prevenir o HPV, né? Que é também uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Então, ela também, será que ela, de que forma que nós vamos pegar? Então, vamos ver na nossa aula isso. E você pode pegar o HPV com uma tatuagem, um pince, ou não? Será que a gente pode pegar dessa forma, ou só no contato sexual? Então, são perguntinhas que, às vezes, temos essa dúvida, mas eu espero que, no final da nossa aula, nós possamos responder, responder, sejamos capazes, né, de responder essas quatro perguntas. Então, aqui, vamos definir, né, o que são realmente infecções sexualmente transmissíveis. Normalmente, ela é representada por essas três letrinhas, IST e, se no plural, ISTs, né? Que significa infecções sexualmente transmissíveis. Normalmente, elas são causadas por vírus, bactérias, ou outros micro-organismos. E elas são transmitidas, vejam aí a forma de transmissão, de uma forma geral, né? Pelo nome, já está dizendo, elas são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual, oral, vaginal, anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, e com uma pessoa que esteja infectada. Vejam aí como é sério a forma de transmissão dessas infecções sexualmente transmissíveis. Então, você é contaminado se você realizar realmente o ato sexual, né? Uma das formas, e que a pessoa esteja contaminada. Então, é importante, quando eu falo a vocês a gravidez precoce, é importante, se as meninas estão engravidando precocemente, com certeza elas não estão se cuidando, e estão esquecendo das infecções sexualmente transmissíveis, tanto o homem como a mulher. Então, é importante que nós também estejamos atentos. Então, hoje em dia, com a pandemia, então, se focou mais no COVID, né? COVID-19. Esquecendo que as outras infecções também continuam, né? Então, a gente tem que já ligar o sinalzinho de alerta, né? Em dezembro, nós temos várias campanhas, né? De prevenção já de HIV, é uma campanha grande, dezembro vermelho. Mas aí, nós temos que ficar atentos, como eu digo a vocês, não é só o mês de dezembro, é o ano inteiro. Então, como ocorre essa transmissão? Então, uma das perguntas que eu fiz, a gente já pode responder aqui, né? Como é que pode ocorrer a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis? Então, em alguns casos, ela pode ser transmitida por transfusão de sangue, pela mãe para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação, e por compartilhamento de objetos perfurocortantes. Observem aí que nessa resposta aí, nessa tela aí, eu estou respondendo já várias dúvidas que a gente já fez no começo da nossa aula, se nós imaginarmos aí. Quando a gente fala em transfusão de sangue, hoje, já existe um controle maior na pesquisa de infecções sexualmente transmissíveis através de transfusão de sangue. Então, na década de 80, muitas pessoas foram contaminadas em termos de transfusão de sangue. Por quê? Porque na época, não se conhecia ainda essa HIV e outra série de infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, eles já têm um olhar. Então, nessa questão de transfusão de sangue, já tem um maior controle. Mas, observem aí, se a mãe estiver contaminada, ela também pode passar para o bebê durante a gravidez, durante o parto, a amamentação. E observem aí, compartilhamento de objetos perfurocortantes. Então, a gente vai ver o que é que corta. Vamos dizer, o alicate de unha é um. A questão que a gente colocou, colocação de piscina, tatuagem. Então, tem que ser um local que esteja realmente, que use realmente a esterilização, para que você não seja contaminado naquele momento. Então, esses objetos que cortam o contato com o sangue contaminado. Então, é importante que você tenha esse cuidado. É só dessa forma que você vai ser contaminado por uma infecção sexualmente transmissível. E quais os principais sintomas, normalmente, dessas infecções de uma forma geral? Então, de acordo com a infecção, ela pode apresentar diferentes sintomas. Então, algumas, ardência urinar, lesões na região genital, ou pênis, ou vagina, corrimento, colseira na região central, dor na região pélvica, e durante a relação sexual. Observem aí que elas já vão apresentando vários sintomas. E sabemos que outras, elas não apresentam os sintomas imediatos. Elas só vão apresentar sintomas quando realmente a doença já está instalada. Por isso que é importante a prevenção e é importante se cuidar. E como é feito o diagnóstico? Como é que o médico pode diagnosticar que você está com infecção sexualmente transmissível, se você estiver com algum daqueles sintomas? Então, ele vai pedir análise desse sintoma, de acordo com o sintoma que você está dizendo, e vai confirmar isso por meio de exames específicos. De acordo com o sintoma que você estiver, o médico vai analisar e vai pedir o exame necessário para ele descobrir qual é a infecção que você está. E depois que ele detectar, que ele fizer o diagnóstico, ele já vai encaminhar o paciente para iniciar o tratamento. E outra coisa importante é comunicar seus parceiros sexuais. Então, se você está contaminado por alguma infecção sexualmente transmissível, você também deve comunicar aquele parceiro que está com você para dizer realmente que também está para aquela pessoa também começar a fazer os exames e se estiver contaminado, fazer o tratamento e ter cuidado para não passar para outra pessoa, para que a outra pessoa também não se contamine. Então, aqui nós temos, vamos falar hoje, algumas infecções sexualmente transmissíveis. não são só essas, mas eu elenquei assim, quatro na nossa aula para a gente poder ficar mais, não sei, muito extensa a nossa aula com muitas infecções. Então, se a gente tiver contato com essas quatro e se a gente, na nossa conversa aqui, já vai ser muito importante para a gente alertar, ligar o sinal de alerta para a gente poder conversar com a nossa família, conversar na nossa escola com os nossos colegas, com os professores, já nos alertando dessas quatro aí, infecções sexualmente transmissíveis que acometem realmente muitas pessoas atualmente. Então, nós temos o HPV, nós temos a sífilis, HIV barra AIDS, e a gonorreia. Eu elenquei quatro para que a gente possa realmente saber mais ou menos como é que a gente pega, como é feita a transmissão, como a gente pode evitar. Eu trabalhei de uma forma geral todas e agora a gente vai trabalhar cada uma dessas. Então, vamos ficar atentos para a gente realmente poder prevenir e não se comunicar. Não existe ninguém assim, eu olhar para aquela pessoa e dizer, não, essa pessoa não está infectada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado para a gente, se eu estou contaminada por alguma, eu tenho que ter cuidado para eu cuidar em me tratar e também para eu não estar contaminando outras pessoas. Se a gente sabe que é uma coisa que não é boa, às vezes, de acordo com o sintoma, afeta muito o nosso organismo, então, a gente tem que ter cuidado com a gente que está infectado e com o nosso parceiro. Então, eu trouxe para vocês agora o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, é uma infecção viral, ou seja, transmitida por vírus e por contato pele a pele e com via sexual. E ela é capaz de infectar a pele, as mucosas que revestem certas partes do corpo humano, fazendo com que o paciente desenvolva verrugas e lesões precursoras de câncer nas regiões atacadas. Então, o HPV realmente é uma infecção viral e também ela é causada, ela é uma infecção sexualmente transmissível, não é? Realmente, você pode estar afetado quando, se você tiver relação sexual com uma pessoa que estiver infectada. Então, observe aí, ela está na lista, o HPV, esse vírus aí, está na lista de fatores de riscos para doenças como câncer do colo de útero, câncer de colo e reto, câncer de boca e garganta. E o HPV, ele pode atingir tanto homens quanto mulheres. Observe aí, quando você vê essa lista aí de doenças que podem causar, não é? Então, você já vai alertando para ter o devido cuidado. Então, é recomendado que pacientes do sexo feminino, após iniciarem suas vidas sexuais, realizem consultas e exames ginecológicos. E os homens também, não é? é importante procurar o médico também para orientar, fazer os exames direitinho a cada ano. Então, é importante já ter esse cuidado. Mas aí, nós temos uma forma de prevenir o HPV, como todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, se tivermos cuidado. Então, em relação ao HPV, nós vemos que também é feito por uso e proteção, não é? com as camisinhas, tanto as femininas quanto as masculinas. Mas também, nós temos uma grande forma de prevenir, que é por meio da vacina. Hoje, nós temos a vacina do HPV. Mas também, as meninas já podem tomar a partir entre 9 e 14 anos, não é? E os meninos entre 11 e 14 anos de idade. Então, vai evitar, não é? E você já, já é uma prevenção, tá certo? Mas lembrando que é a prevenção só do HPV, tá certo? E nós observamos aí que realmente ele traz várias consequências, principalmente o câncer de colo do útero que mais mata as mulheres, não é? Que tem uma incidência grande de mortes por mulheres. E ele tem cura. Então, aqui nós vemos que tem, não é? Existem pessoas que têm uma imunidade boa e ele, às vezes, costuma curar-se espontaneamente em 80% a 90% dos casos após um ou dois anos. O sistema imunológico da maioria das pessoas é capaz de destruir o HPV e eliminá-lo por completo do nosso organismo. Mas nós temos que fazer o acompanhamento. E enquanto você não está curado, você vai estar transmitindo esse vírus. então, por isso que tem que ter bastante cuidado na questão de transmissão. Mas aí, como é feito o tratamento? Como é quando você realmente vai detectar que está com aquele vírus aí? Como é que você vai se tratar? Primeiro, eu disse a vocês que a gente tem que procurar um médico. A melhor forma de prevenção é a vacina e também os cuidados com o uso de preservativos, ou a camisinha masculina ou a feminina. Então, você vai tomar remédios, vai usar remédios em forma de pomadas ou cremes, porque tem as verrugas, para eliminar as verrugas. Existem também cirurgias para que remova essas verrugas causadas pelo HPV. Nós temos também a cauterização do colo do útero. É uma espécie de um tratamento feito pelo ginecologista que vai queimar aquele local para vir novas células saudáveis. E também existe a crioterapia, que é congelo. Então, congela aquela região, coloca gelo naquela região que vai matar aquela parte infectada e nascer novas células. Então, existem várias formas de tratamento de acordo com a intensidade e também de acordo com as lesões que vão aparecer ou não. Então, por isso que é importante que seja detectado antes para que o tratamento já seja realizado. Está certo? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. em se cuidar, em se tratar para que essa doença não vá avançar até chegar um câncer e também para não estar contaminando outras pessoas. E a vacina, quem tem filho, completar o esquema vacinal de meninas e meninos que já podem tomar e tem a vacina disponível. E aqui, olha, principais fatos do HPV. Então, o papiloma vírus, que é o HPV, é um grupo de vírus que é muito comum no mundo inteiro. Existem mais de 100 tipos de HPV, dos quais pelo menos 14 são cancerígenos. É por isso que acomete muito o útero da mulher com o câncer. E a maioria das pessoas é infectada logo após o início da atividade sexual. Então, quando você tiver seu corpo preparado, que vai iniciar sua atividade sexual, então você já vai estar em alerta para que realmente procurar um médico, procurar alguém que lhe instrua, não fazer de forma desordenada. E dois tipos de HPV, que é o 16 e 18, eles causam 70% dos cânceres do colo do útero e lesões pré-cancerosas. Observem aí como ele traz uns efeitos bem drásticos que a gente pode evitar com a prevenção e os cuidados que devemos ter para não ser contaminado nem sair contaminando todo mundo. E agora eu acho que vocês já entenderam direitinho a questão do HPV. Vamos para outra doença que também existiu há muito tempo, já existe, a sífilis. E a gente não pensa que acabou não, viu gente? À medida que se você fizer uma pesquisa você vai ver que a incidência de sífilis ainda é grande, não é? Só que como ela é tratada tratável a pessoa se procurar realmente um tratamento mais fácil porque ela é uma doença causada por uma bactéria essa bactéria em forma de espiral chamada de treponema palidum então isso aí as pessoas acham que é banal mas também como outra infecção sexualmente transmissível ela também passa para o parceiro passa para a criança então ela é transmitida também também por meio de uma relação sexual desprotegido e com a pessoa que esteja contaminada então se você não tiver cuidado aí vai se abrindo um leque você teve relação com aquela pessoa contaminada então você foi contaminado aquela pessoa continua contaminando outras pessoas e se você às vezes não tem um sintoma rápido você vai contaminando também outras pessoas e vai abrindo um leque de pessoas contaminadas por sífilis e também a ocorrência da mãe para o feto e a contaminação também por transfusão sanguínea mas eu lembro a vocês que hoje existe realmente a questão do controle na transfusão de sangue mas também a criança também muitas crianças nascem com sífilis então quando a mulher engravida existe um exame específico que a mulher já faz de HIV o lueto que vai determinar se a pessoa tem sífilis então já cuidando daquele bebê que está nascendo e como é feito o tratamento o tratamento por ser uma doença causada por bactéria esse tratamento é feito com antibióticos à base de penicilina sendo esse antibiótico muito eficiente principalmente nas fases iniciais então como qualquer outra doença quando a gente descobre no início o tratamento ele torna-se mais eficaz na imagem aí tem uma mão aí mostrando a vocês que são sintomas de pessoas com a sífilis bem avançada então às vezes o corpo todinho da pessoa às vezes o bebezinho quando nasce já nasce com o corpo todinho manchado dessa forma porque a mãe contaminou infelizmente tinha e contaminou o bebê sem querer na verdade mas contaminou o bebê com a sífilis e aqui vamos para o HIV o HIV eu trago sempre o alerta que com essa pandemia muitas pessoas deixaram até de fazer o tratamento segundo a Organização Mundial de Saúde o tratamento com aquele coquetel retroviral então é importante que as pessoas que pararam o tratamento voltem a fazer o tratamento porque realmente elas necessitam porque o vírus ele não morre você fica com esse vírus e você fica tomando esse medicamento para que o vírus não volte a realizar outros efeitos no seu organismo então o vírus da imunodeficiência adquirida que é a AIDS ele é um vírus responsável para desencandear a AIDS às vezes você tem o vírus você tem HIV mas você não tem a doença ou outras doenças que lhe acometem porque esse vírus ele baixa a sua imunidade e ele afeta principalmente os linfócitos TCD4+, mas pode afetar outras células como os monócitos e os macrófagos que são as células que defendem o nosso organismo são as células como o nosso organismo fica com a baixa imunidade nós ficamos predispostos a pegar outras infecções então às vezes as pessoas tem o vírus HIV e morrem facilmente de tuberculose e segundo dados muitas pessoas que tiveram COVID não conseguiram sair por conta de ser portadora do vírus HIV e está com a imunidade muito baixa então a cada doença quem é portador desse vírus tem que ser sempre acompanhado porque a imunidade é baixa e como ele é transmitido como esse vírus HIV ele é transmitido também de diversas formas mas a principal forma é por questão de via sexual é a maior forma de transmissão do vírus HIV também ocorre de mãe para filho durante a gravidez o parto a amamentação e também por contato com pessoas que tem o sangue infectado e também objetos perfuro cortantes como eu disse a vocês alicate de unha questão de seringa troca de seringa um usar a seringa do outro então isso não deve fazer a questão de pinça tem que ser muito esterilizado a questão de tatuagem também tem que ter bastante cuidado tudo muito esterilizado e como é que a gente pode prevenir esse vírus que tem afetado o mundo todo então utilizando camisinha masculina ou feminina em todas as relações sexuais não compartilhando objetos com seringas e agulhas ou outros cortantes e toda gestante ela deve fazer um rigoroso pré-natal a fim de evitar que o vírus passe para seu filho caso ela seja HIV positiva então se ela é positiva ela já vai ter um olhar diferenciado pelo médico para que ela não passe o vírus para o filho que o filho nasça realmente sem ser portador desse vírus e como é feito o diagnóstico como é que o médico vai saber então é feito por meio de exames laboratoriais ou utilizando o sangue ou fluido oral do paciente lembrando pessoal que hoje tem uma clínica do homem que o exame sai em 30 minutos então se você saiu com algum parceiro e o parceiro não avisou você não usou o preservativo então você deve ir àquele local e você fazer aquele exame que ele sai em 30 minutos existem também outras clínicas por aí pelo SUS esse exame é gratuito e você pode determinar se está ou não para já entrar com tratamento para evitar que esse vírus ele desenvolva atingindo outros órgãos e você baixando a imunidade e pegando outras doenças olha aqui o teste pode ser feito pelo SUS o sistema único de saúde sendo importante destacar que o Brasil atualmente existe um teste muito rápido que vai detectar a infecção em cerca de 30 minutos então como eu disse a vocês na clínica do homem também faz aí pertinho aqui na rua Osvaldo Cruz na Soledade então nem precisa marcar e o tratamento acontece por meio do uso de medicamentos conhecidos como antirretrovirais que eles vão atuar impedindo que o HIV se multiplique de maneira exagerada e esses antirretrovirais para o tratamento são também distribuídos gratuitamente pelo SUS que é o Sistema Único de Saúde então existem pessoas hoje acometidas pelo vírus e que pararam o tratamento mas devem voltar procurar um médico e iniciar o tratamento para poder estabilizar esse vírus aí e não estar contaminando outras pessoas eu trouxe alguns dados aqui da Organização das Nações Unidas que atualmente eles apontam a existência em todo o mundo de 38,4 milhões de pessoas vivendo com AIDS é um índice altíssimo e a epidemia de AIDS existe há 40 anos mas em 2021 foram registrados 960 mil casos de pessoas com HIV no mundo então várias pessoas todo dia estão se contaminando vou passar aqui para a professora Isabel se despedir nossa aula já está chegando ao fim não é professora? pois é professora Cláudia eu estava aqui atenta acredito que os nossos alunos também e aí o meu recadinho pessoal indica essa aula para os colegas que não assistiram indica também para os irmãos para os familiares eu acho que é bem interessante é uma aula que vale a pena toda a família assistir não é isso Cláudia? é isso professora e eu acho que agora eles já podem responder as nossas perguntas não é professora? se realmente a pergunta que eu fiz quais os principais sintomas das infecções se é verdade que as pessoas com muitos parceiros pegam quem tem um parceiro só não pega não se você tiver só um parceiro mas que ele esteja contaminado pega de que forma podemos prevenir o HPV nós sabemos a vacina se a gente pode pegar HIV com tatuagem ou pince nós vimos que sim não é? e aqui eu trago como atividades para vocês pesquisar mais outras infecções sexualmente transmissíveis observando sempre os sintomas a prevenção o tratamento e conversando com a família tá certo pessoal? muito obrigada a vocês a toda a equipe que está aqui tchau tchau pessoal até a próxima aula tchau 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 Obrigado.